Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Seguir é poder, seguir até o final, se quiser vencer Boa noite pessoal, está começando o Big Brother Brasil 20 E ainda hoje, teremos uma surpresa para os brothers Então aguardem aí, antes vamos ver como foi o dia deles Nossa, eu fiquei boba com o que a Priscila disse Ontem, na hora que o Arthur pediu pra eles se defenderem Ah, eu achei ela bem sincera Ah, eu ainda tenho um pé atrás Ah, mas deixa pra lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas me conta, o que você ia falar do Carlos? Ontem, ele queria ficar comigo Nossa, você me salvou quando entrou É, eu percebi aquela tensão no ar Fiquei surpresa que mesmo assim, ele me chamou pro cinema e pro quarto do líder Tá investindo, né? Mas ela não quer nada, gente, melhor partir pra outra Nossa Mas aqui na casa, o que mais tem é candidatos Muitos candidatos, pra poucos caras, né? Sim Ô, Beto, eu sei que todos os meninos aqui são héteros Mas vai, me fala, qual deles você pegaria? Ai, eu não sei Que pergunta, hein, Anderson? Ah, vai, Beto, responde Ué, é só pra descontrair Vocês dois, hein, não falo nada Mas tá, né? Não fala pra ninguém O Carlos Carlos Ui, o sapão de casa Não acredito Ai, ele é um fofo E bonitinho também E nessa tarde, nossos brothers receberam uma surpresinha A primeira delas Vamos ver como foi Então, vocês vão ter de procurar pela casa outro tablet de coelhinho E mais tarde, eu encontro a surpresa desse Pode ser? Lembrando que dessa vez o líder não participa Em 3 2 1 Valendo Valendo Vá, Vá, Vá Ele não está Vá E 360 E E E E E D E E Nossa mano, foi tudo Arrasou, irmãzinha Tomara que seja coisa boa É verdade, porque você viu como foi com a Marina, né? Vamos confiar, né? Agora vamos ver como é que foi mais uma das surpresas Vamos ter hoje mais uma prova do líder e essa é de resistência Olá brothers, então vou ser direto Hoje trocamos o líder e o anjo Nossa, nem curti direito Mas se você resistir a prova de hoje, pode ser você de novo A prova é a seguinte, vocês terão de correr em uma esteira O último que conseguir se manter de pé vai ser o novo líder E a Lara, por ter achado o tablet, não vai poder participar Mas vamos lá pra fora E podem começar a prova A Lara, por ter achado o tablet, não vai poder participar E aí A Lara, por ter achado o tablet, não vai poder participar A Lara, por ter achado o tablet, não vai poder participar Parabéns Beto Eu não tô acreditando que sou eu, meu Deus O Lara, o seu prêmio por ter achado o tablet é ser o novo anjo Então escolhe pra gente agora alguém pra ficar imune junto com você Quem vai ficar imune junto comigo vai ser a minha irmã Larissa Tudo bem Beto, escolhe dois brothers pra estar com você no quarto do líder Então Arthur, é muito difícil escolher duas pessoas Porque eu converso com mais de duas Se eu chamar uma, eu vou ficar magoado por não chamar outra Uma das pessoas que eu vou chamar foi pelo fato que ela me defendeu esses dias E eu gostei muito Então eu quero conversar mais com ela, me aproximar mais dela, que é a Larissa Mas tem outras duas pessoas que eu gosto de verdade que eu queria chamar Eu vou chamar Vou chamar a Pri A Priscila Tudo ok Então agora indica pra gente Alguém pra ir pro paredão e explica o porquê Então Arthur, é difícil ter que colocar algum deles que estão aqui No paredão Porque essa eliminação dupla foi horrível Porque os dois eram a minha opção de voto hoje Então fica muito difícil Eu pensei, pensei demais em quem colocar E Ai meu Deus Sabe, é que tem pessoas que eu converso mais e que eu não consigo colocar Nesse paredão Então Tem duas pessoas que ficou na minha mente Duas Então Ai Deus, Deus Desculpa, mas vai ser o Michael Desculpa, Michael, de verdade É Agora Essa roletinha que tá aí na mesa Vamos gerar ela Então é isso Micael E Rafaela Vocês São os nossos emparedados da semana É Por que vocês Devem continuar na casa? Assim Eu Gostaria, na verdade De continuar na casa Por causa Enfim, eu acredito que por ser ainda início Ainda não teve tempo suficiente De Conhecer mais as pessoas E Realmente esse dinheiro Ele ajudaria muito O prêmio, claro Mas Eu acredito que A minha permanência na casa Poderia Proporcionar Uma relação maior Com as outras pessoas E enfim Mas Seja o que Deus quiser Bom Eu queria continuar na casa Pra mostrar esse lado De onde eu vim De onde eu sou Da minha origem Sabe E eu queria dar visibilidade A esse povo Que é tão esquecido Então Eu gostaria muito De continuar Bom Então é isso Bom Quarto liberado pra você Beto E pra Quem você escolheu É Valeu E até mais Bom O BBB20 Fica por aqui Mas até o próximo episódio Não esquece De se inscrever no canal Deixar o like Entendeu Ativar o sininho Pra não perder Quando vai vir O próximo episódio Beijão E até a próxima Se você pudesse Me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Seguir é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri